Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Ser das Estrelas e ao programa Constela Ação. Eu sou a Fabiane, eu sou consteladora sistêmica e psicoterapeuta sistêmica também. Então eu atendo com as constelações familiares e também com psicoterapia, que são sessões de mais ou menos uma hora individuais, indiferentemente das constelações que eu gosto de fazer em grupo. Porque todas as pessoas que participam são, de alguma forma, tocadas pelas histórias e pelos sistemas que são trabalhados pelo campo morfogenético que a gente tem aqui dentro de uma constelação familiar. Então, bem-vindo! E hoje eu quero conversar com você sobre amor cego. Você já ouviu falar disso? O amor cego, ele é uma das partes da constelação familiar, quando a gente diz que nós temos uma lealdade ao nosso sistema familiar de forma inconsciente. onde existe esse fluir do amor, a gente é tão fiel ao nosso sistema familiar, a gente é tão leal ao nosso sistema familiar, que por amor e honra aos nossos antepassados, nós repetimos padrões, nós repetimos histórias, nós repetimos situações, situações, nós nos embaranhamos, nós repetimos normalmente problemas, dificuldades, situações que os nossos antepassados passaram e que foram muito difíceis para eles. Então, nós nos solidarizamos com o que eles passaram, com os sofrimentos, com as dificuldades e nós não nos permitimos ir para a vida, nós ficamos com eles, nós dizemos assim para eles, eu me sacrifico por você, eu também sou igual a você. Aí vem a lei do pertencimento, das constelações familiares, que para a gente pertencer, a gente sem querer acaba repetindo os comportamentos, os padrões que estão dentro do nosso DNA, mesmo que a gente não saiba o que tem acontecido com um ou outro antepassado. E muitas vezes a gente leva uma vida inteira e não percebe que a gente está sendo leal ao nosso sistema. Sabe aquelas dificuldades financeiras, que a gente não se permite ir bem na vida, ter prosperidade, conseguir um bom trabalho, um bom emprego, um bom relacionamento? Sabe aquela família onde as mulheres dificilmente têm alguém? Normalmente são mães solteiras ou se divorciam. E tem aqueles padrões que se repetem, parece que sempre acontece a mesma coisa, parece uma sina de família? Então, isso são as nossas fidelidades ao nosso sistema, o nosso amor cego, aquilo que a gente faz inconscientemente para se sentir pertencente ao sistema. E a gente não entende por que isso também acontece com a gente, né? Então eu acredito que isso explica um pouco. A gente tem uma lealdade, a gente quer pertencer ao sistema, então a gente se torna igual às pessoas da nossa família e acaba repetindo esses padrões. Concorda? Eu espero que tenha trazido um pouco de clareza para você. E eu quero te informar que existe uma solução para isso sim. E uma solução muito boa. Você sabe quando a gente é mãe ou pai, que a gente quer o melhor para os nossos filhos, mesmo que a gente não saiba exatamente o que é melhor para eles. Porque a gente acha que sabe o que é melhor para eles, né? Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, os nossos pais, assim como os nossos avós e os nossos antepassados, eles querem o melhor para nós. Sempre. Então imagina como eles se sentem quando eles veem a gente repetindo os padrões, principalmente aquelas dificuldades que eles já viveram na vida. Será que eles ficam felizes com isso? O que você acha? Conta aqui para mim. Pois é, né? Então, o que eu quero te dizer é que você pode fazer diferente. Quando a gente toma consciência, e a gente vê muito isso dentro das constelações familiares, quando a pessoa vem constelar e traz uma dificuldade, um problema, uma questão, alguma coisa que está ruim na vida dela, no momento a gente vai olhar para aquele sistema e perceber que ela está repetindo o padrão, de forma inconsciente, para pertencer, como eu acabei de explicar. E a solução para isso é quando você olha e fala, Poxa, meus antepassados já passaram por isso. Por mim, eu não preciso repetir. O que eu posso fazer, então? Olhar para eles e dizer, muito obrigada, ou gratidão, por você ter passado por isso. e por ter me permitido e me liberar para que eu possa fazer diferente, para que eu possa quebrar esse padrão, esse ciclo de dificuldades, né? Que a gente passa muitas vezes, para, em honra a eles, aos nossos antepassados, aos que vieram antes de nós, a gente possa fazer algo de bom com a vida que a gente recebeu através deles. Faz sentido isso? Então, quando a gente faz a constelação e a gente toma consciência do lugar que a gente está tomando, porque acontece também, através desse amor cego, dessa lealdade, a gente achar que nós somos melhores e maiores do que os que vieram antes. E nisso, a gente quebra uma ordem, que é uma das leis do amor dentro das constelações familiares. E quando a gente quebra uma ordem, uma hierarquia, o que acontece? Algo dá errado. Veja, quando você trabalha numa empresa, se você não respeita a hierarquia, o que acontece? Dá certo? Ou você pode ser demitido, levar uma bronca, para você fazer algo que não estava dentro das suas funções, dentro da sua hierarquia, dentro do seu lugar. Então, a mesma coisa acontece dentro das famílias. Quando nós que vemos depois que, teoricamente, nas constelações familiares, nós somos menores aos que vieram antes, a gente está desrespeitando essa ordem de hierarquia, de quem vem primeiro, de quem é maior. Por isso que, muitas vezes, a gente passa por situações difíceis. Porque tem duas leis. Então, a do pertencimento, que é quebrada. A gente quer pertencer à nossa família, mas sendo iguais a eles, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas dificuldades, se sacrificando. E a segunda, que é essa lei da hierarquia, da ordem onde a gente se sente maior ou melhor, ou mais importante, ou mais conhecedor do que eles. Então, o que a gente faz? A gente se coloca no nosso lugar, dentro do nosso sistema familiar. E isso também é muito importante. Às vezes, a gente só consegue identificar através das constelações. Por quê? Porque a gente faz aquilo tudo de uma forma tão inconsciente e por um amor tão cego, querendo resolver o problema de todo mundo, que a gente se emaranha e faz tudo errado. E aí as coisas não dão certo, né? Então, eu convido vocês a olharem para isso, olharem para o seu sistema familiar, olharem para as repetições de padrões, para as dificuldades que acontecem, para perceber o que você está fazendo. Será que você está querendo pertencer a essa família, fazendo igual ao que eles fizeram e passando pelo que eles passaram? Ou será que você está querendo ser maior e melhor do que eles, tomando lugar, por exemplo? Quando eu acho que eu sou melhor do que a minha mãe, que eu sei mais do que ela, e que ela é uma pessoa simples, e ela é uma pessoa que está solou, que está sossegada, que não quer mais nada, que fala, ah, está tudo bem assim, não precisa, e eu quero ir para frente, eu quero melhorar, e eu tenho ambição, e ambição é bom, gente. É diferente de ganância, tá? E eu quero que a minha mãe também tenha um pouco mais de ambição, e que queira melhorar de vida, e que não me atrapalhe, que pare de falar as coisas que eu não quero ouvir. Então, eu me coloco num lugar fora da ordem. Eu me coloco como melhor do que ela, e maior do que ela. Então, quando a gente desrespeita essa ordem, a gente tem problemas na nossa vida. Então, o que a gente faz? A gente olha com amor e reverência aos que vieram antes de nós, aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos antepassados, e disse assim para eles, eu vejo você, eu vejo a sua dor, eu agradeço por você ter passado por isso, por mim. E agora, em honra a você, ou em honra a vocês, eu escolho fazer algo de bom com a minha vida. Percebe a diferença? você pode escolher a partir do momento que você tem consciência de que você pode fazer algo de bom com a vida que você recebeu e com as experiências que eles já tiveram. Então, isso é usar também a sua inteligência. É você perceber que eles já passaram por aquilo, já tiveram o aprendizado. Então, ouça as histórias, aprenda com eles e tire as suas conclusões. e a partir daí, faça as suas escolhas e diga sim para eles, muito obrigado, gratidão. Agora, em honra a vocês, eu escolho fazer diferente, eu peço permissão para fazer diferente e para fazer algo de bom com a minha vida. e assim você sente leveza e todo o sistema se alegra com você. Inclusive, tem uma frase do Bert Hellinger que diz você é a alegria dos seus antepassados. Faz sentido isso? Então, se libere, se permita ir para a vida tomando a força dos seus ancestrais, tomando a força dos que vieram antes de você e fazendo algo de bom com a sua vida. Você pode mudar, você pode melhorar, você pode modificar, sempre obedecendo e respeitando a ordem e agradecendo por tudo que veio antes. Eu quero te falar hoje para você isso. Eu peço para você que coloque aqui nos comentários se fez sentido isso para você. Se você já passou por alguma situação, se você percebeu que existem situações na sua vida que se repetem. E quero agradecer por você estar aqui, por você estar me ouvindo, por você estar me assistindo. E quero pedir para você também colocar aqui as suas sugestões. Se você tem dúvidas, o que você gostaria de saber mais sobre as constelações familiares, sobre a psicoterapia sistêmica, que eu estou aqui para isso, para te esclarecer, para te ajudar, para te levar para o mais. A gente está na vida aqui para isso, para aprender e para poder melhorar, evoluir. E é isso que a gente faz aqui no canal Ser das Estrelas, no programa Constela Ação, comigo, Fabiane Hartmann. E eu espero você no nosso próximo vídeo, espero seus comentários, espero a sua contribuição, suas dúvidas, suas perguntas, que eu estou aqui para te ajudar, te responder e atender você da melhor maneira possível, te servir. Com muita gratidão. Gratidão e até!